Música Amanhã desta sexta-feira 20 de janeiro foi de encontro entre o governador em exercício de Valdo Vieira e os jovens capixabas. O objetivo da reunião foi a instalação do grupo de trabalho para elaborar propostas de políticas públicas da juventude e a regulamentação do Conselho Estadual da Juventude. De acordo com dados do Instituto Jones e Santos Neves, em 2009, a cada 100 mil jovens entre 15 e 24 anos, 130 foram assassinados. Já a taxa de desemprego na mesma faixa etária é de 16,94%. Com a criação do grupo, a meta é diminuir estes números. É um grande avanço para a sociedade capixabas, principalmente a juventude, onde nós vamos culminar na instalação do Conselho Estadual da Juventude e também na criação do Orgão Estadual da Juventude, órgão este, junto com o Conselho, vão debater as principais propostas que a sociedade capixabas sonha e almeja para os nossos jovens. Os trabalhos serão realizados por meio de reuniões periódicas. E para iniciar as atividades, foi assinada uma nota técnica para o estudo consolidado sobre a situação da juventude no Estado, que irá abordar diversos temas como educação, saúde, transporte, lazer, entre outros. Na solenidade, estiveram presentes o governador em exercício, Givaldo Vieira, secretários, vereadores, prefeitos, lideranças jovens e demais autoridades. Nós precisamos ouvir a juventude organizada e o Conselho Estadual da Juventude fará esse papel de colocar na mesma mesa representantes da sociedade civil, dos movimentos de juventude, junto com os integrantes do governo, para debater essas questões. Nós estamos dando passos significativos a partir de agora para intensificar e ampliar as políticas públicas estaduais que vão acolher, proteger e dar oportunidades para os jovens capixabas.